Música Nesta terça-feira, 18 de abril, os deputados se reuniram ainda em sessão extraordinária. A questão da segurança nas escolas dominou a pauta. O deputado Fred Rodrigues criticou a postura do governo federal diante da situação. Quando ele disse que na verdade as medidas estão sendo tomadas para proteger as crianças, estão na verdade buscando transformar as escolas em prisões de segurança máxima. Ainda que eu acho que ele entende bastante de cadeia, eu acho que não é o caso. Eu acho que ele na verdade está tentando desvirtuar o diálogo, desvirtuar o debate e procurar um bode expiatório nas redes sociais que ele não esconde, pretende regularizar, afinal foram as responsáveis pela derrocada dele. A deputada Bia de Lima defendeu as ações do governo federal diante do problema da segurança pública nas escolas. O presidente Lula corretamente e de forma célere conseguiu construir uma proposta importante, inclusive sobre a questão das plataformas nas redes sociais. Nós temos que olhar onde está surgindo tudo isso e esse submundo da internet precisa ter uma regulamentação, o Ministério da Justiça, da Comunicação precisa olhar para isso. O deputado Coronel Adailton, que também é representante da segurança pública, falou que a Assembleia Legislativa está mobilizada para discutir a segurança nas escolas goianas. Temos feito audiências públicas, ouvido as pessoas, principalmente a comunidade escolar, ou seja, as pessoas que lidam com o ensino em nível superior, em segundo, ensino médio, ensino fundamental, e pais de alunos, professores, pessoas que atuam nesse campo, envolvendo também os líderes, os chefes, os comandantes das forças de segurança em Goiás. E o resultado tem sido muito bem aceito pela população, porque nós queremos entregar não apenas a sensação de segurança, mas principalmente a segurança efetiva, segurança verdadeira. verdadeira.